É a Mix G na cisão, o branco e o preto Tô chamando a coluninha da banda gay E no tempero, Black Gero E eu não lembro que a chapada jogou 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 Não tem lamento, perdoa, eu não sou o Zé Piquero Vai vendo, sua história é o tono do seu nariz Assim li, eu vi, o morro é minha matriz Onde a chave esquenta, poucos que aguentam Quem viu, mano, é galinha e muita bala no cinema Uma escopeta, de pereta, cabo feijo ou cabeleira A vida é cruel, mas ouvir Papai Noel Registrado, filmado, moleque descalço, periferia Quem diria, aqui tem alegria Correr atrás de uma galinha, sai da mira CDD, vilite, quebradas queridas É que retrata a realidade na tela da cidade E eu não vou porque é chapado E eu não vou porque é chapado E eu não vou porque é chapado